Bom, a gente voltou aqui no mês de janeiro, a gente está entrando na segunda quinzena de janeiro e viemos falar novamente sobre o PRA e o Cadastro Ambiental Rural. O PRA, o Programa de Regularização Ambiental, como a gente disse no ano passado, encerrando o prazo do CAR no final de 2018, entraria aí o prazo do Programa de Regularização Ambiental. Foi prorrogado até o final de 2019, 31 de 12 de 2019, e o CAR realmente acabou o prazo. Quem não entregou o CAR até o final de 2018 está irregular, não consegue pegar financiamento de contratos públicos e uma série de restrições devido a não ter feito a sua declaração. Agora é o momento de você procurar empresas como a Futuro Florestal que podem te ajudar a pesquisar e entender qual é o melhor formato de você restaurar a sua reserva legal e a sua app e desenvolver qual vai ser a metodologia. Vai ser com retorno econômico, vai ser restauração de conservação, você vai simplesmente fechar a área e deixar ela restaurar, regenerar sozinha, você vai entrar com buruca de sementes e o método que a gente veio utilizando com grande sucesso são os sistemas agroflorestais, são os plantios mistos de nativas com a finalidade de manejo florestal madeireiro, de óleos, essências, frutas nativas do biológico que a gente tem lá que se encontra. Então é isso pessoal, a gente está à disposição. Agora no mês de janeiro nós ainda temos um bom estoque de mudas nativas, entre elas jequitibá rosa, louro pardo, louro frejó, IP feltudo, os IPs mais tradicionais, o IP roxo, o IP amarelo, o IP branco e uma grande variedade de nativas e espécies exóticas como mogno africano caia senegalenses, mogno africano caia iglorenses, teca, enfim, uma variedade bem vasta, palmito, punha, espécies que você poderá fazer o seu modelo começar já, o seu modelo de restauração, ou se programar para o final do ano. Agora é o momento para se planejar e definir como vai ser a sua restauração. A gente te espera aqui no nosso canal, para falar um pouco mais sobre esse tema, estamos à disposição. Um grande abraço e um ótimo 2019 para você.